Seu cantador, como vai você? Eu me limita, ia, ia, eu vim aqui viver Seu cantador, como vai você? Eu me limita, eu me lembro de ver Seu cantador, como vai você? O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim aqui me ver. O cantador, quando é bom, ele nos conhece no olhar. O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim aqui me ver. O cantador, quando é bom, ele não precisa chamar, ele sabe sua hora, eu vim visitar. O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim aqui me ver. Eu não sou eu, morena, que me vim visitar, eu vim visitar, eu vim visitar, eu vim visitar. O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim visitar, eu vim visitar. O cantador, como vai você, eu vim visitar. O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim visitar. Renda seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não vá. O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim visitar. O cantador, como vai você, eu vim visitar, eu vim visitar. Sapatilha de renda, sapateiro não vai E morena, casar comigo, eu que eu lhe dou sapato branco Mas depois do casamento, olha lá, eu nem sapato e nem tabaco E morena, me darei pra seu pai Sapatilha de renda, sapateiro não vai E me casei com uma morena, dessa da cor de canela Só tomei jeito na vida, seu chato, depois que me casei com ela E morena, casar comigo, eu morena, casarei lá seu pai Sapatilha de renda, sapateiro não vai Seu Rafael, vou te dizer, não adianta falar que a morena Sapatilha de renda, sapateiro não vai E morena, pois é tudo lá, eu não vou me conformar Só tomei jeito na vida, casar comigo, eu não vou me conformar E morena, casar comigo, eu morena E morena, casarei lá seu pai Sapatilha de renda, sapateiro não vai Seu Rafael, vou lhe dizer, eu toco como uma briga Já tem mentir doce, não foi qualquer um Seu Rafael, vou ser o Rafael E morena, casar comigo, eu morena, casarei lá seu pai Sapatilha de renda, sapateiro não vai Mas desculpe mestre Charme, pelo que eu vou lhe falar Que o mestre que me ensinou iaia, ele lavou a roupa sem olhar Eu não lembro de que na arena seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não faz Eu não lembro de que na arena seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não faz Eu não lembro de que na arena seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não faz Eu não lembro de que na arena seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não faz Eu não lembro de que na arena seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não faz Eu não lembro de que na arena seu pai, sapatilha de renda, sapateiro não faz É, mas a noite também tem gol, e o marido não usa a dentadura, e o verbo também tem gol, mas não tem a vergonha de verbo. Sou eu, morena, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Eu, morena, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Sou eu, morena, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Sou eu, morena, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Sou eu, morena, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Ei, o mundo de Deus é grande, e sapatilha de renda, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Sou eu, morena, que tem na regação, vai, sapatilha de renda, sapateiro não vai. Isso é um aparelho, sucesso aí na TV dele aí, amigo, já vale a jornada, então é um prazer encontrar o cantador aí. Obrigado, galera. É um prazer ver na prechada, o cantador já está esperando o tempo, mas é um prazer que está acontecendo aqui. Prazer é nosso.